Ela que sempre traz boas notícias, inclusive minha amiga Louise Wine, ela que está sempre trazendo boas notícias, porque você sabe que aqui no Você em Dia a gente trata sempre daquelas notícias bacanas que estão girando aí nos municípios sergipanos. E quem está aqui comigo é minha amiga Louise Wine. Boa tarde, amiga! Boa tarde, Lohan. Boa tarde para você de casa. Está na hora da gente compartilhar as notícias do estado de Sergipe, as boas informações, os dados importantes sobre os nossos municípios. E a gente começa falando da cidade-mãe de Sergipe, um local de grande potência turística e que tem espaços abertos em horários diferenciados por conta do ponto facultativo amanhã e do feriado da sexta-feira. Olha só! A Casa dos Saberes e Fazeres e Casa das Culturas Populares fecham na sexta-feira, mas abrem em horário normal nos outros dias, das nove da manhã às cinco da tarde. As igrejas fecham na sexta-feira e no sábado, com exceção da Igreja São Francisco, que abre no sábado e fecha no domingo. O Museu de Arte Sacra fecha na sexta-feira, já o Museu da Polícia Militar abre todos os dias. Agora falando de saúde também no município, as unidades básicas, os centros de especialidade e os centros de atenção psicossocial, CAPS, estarão fechados até o domingo, dia 9. Já a urgência 24 horas do Eduardo Gomes funcionará normalmente, assim como o Hospital Senhor dos Passos. Prefeitura e secretarias não estarão funcionando. As atividades administrativas voltam normalmente na segunda-feira, dia 10. Informações importantes, utilidade pública para deixar os moradores informados, e a você, turista, que pensa em visitar a cidade nesse feriado também, né, Lohan? Com certeza, né? A nossa cidade, a quarta cidade mais antiga do Brasil e, claro, tem aquele turista que quer aproveitar esse feriadão para visitar esses pontos, né? Então, está aí a informação para você se programar melhor. Agora, vamos para a região serrana do nosso estado, Lohan? Com certeza. Vamos lá para Itabaiana. Na segunda-feira, dia 10, o município inicia a 25ª Campanha Nacional da Influenza para os grupos prioritários, sendo eles crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, forças de segurança e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbanos e de longo curso. O grande diferencial das campanhas anteriores é que todas as pessoas de grupos prioritários já iniciam a vacinação no mesmo dia, no caso, segunda-feira, dia 10. A vacina da Influenza estará disponível em todas as unidades básicas de saúde da cidade e a pessoa que for ser vacinada deve levar documento com foto e cartão de vacina, seja da Covid ou os anteriores da Influenza. Notícia importante para os itabaianenses, hein, Lohan? É verdade. A gente fala tanto da Covid-19, mas a Influenza também, assim como outras doenças que é necessária a vacinação para prevenção, é super bacana campanhas como essa, cada vez mais a gente se vacina e para nos protegermos, proteger também a quem a gente ama e todas as pessoas. Agora nós vamos falar de quê, minha querida? Agora nós vamos falar sobre um projeto muito importante, projeto de entrega de peixe, arroz e leite de coco para pessoas em vulnerabilidade social. Temos registro, sim, em Laranjeiras. O projeto manteve essa combinação que faz parte da cultura religiosa de grande parte da população, especialmente na Semana Santa. É uma mistura de tradição e também de assistência social, um movimento super importante. Inclusive, eu soube que você esteve lá pela manhã, não foi, Lohan? Conta um pouquinho para a gente. Pois é, acompanhei aí essa entrega do Kit Semana Santa, que é uma ação super bacana, né, da Prefeitura Municipal de Laranjeiras. Você vê justamente aquelas pessoas que não estão em condições, né, de comprar o seu peixe da Semana Santa. Aí já vem o peixe, vem também o arroz, vem também o leite de coco. Você faz a muqueca, pronto, está garantida aí na Semana Santa. Muito bacana. Lohan, e agora para fechar o nosso giro? Agora a gente vai direto para o município de São Francisco. Isso mesmo, porque na tarde de ontem, a assistência social do município promoveu mais um encontro do grupo de gestantes Gerando Vidas. As futuras mamães se reuniram para acompanhar uma palestra super importante de uma nutricionista com o tema Importância da Alimentação Saudável durante e após a gestação. Um momento para tirar dúvidas, conversar, compartilhar experiências, tudo isso num ambiente seguro, que se transforma, claro, numa rede de apoio. Um momento importante para as mamães que estão passando por esse momento, passando pela gestação e se sentir acolhidas também por esse grupo, né Lohan? Claro, claro. A troca de experiências e você ter esse cuidado da alimentação, que é essencial para a mamãe e para o bebê que está vindo também, né Lohan? Com certeza, com certeza. Boas notícias aí para os moradores de diversos municípios sergipanos. Falamos aí de São Francisco, Laranjeiras, Itabaiana, enfim. Ações importantes em diversas áreas. Falamos também sobre o ponto facultativo, sobre os horários lá em São Cristóvão. Enfim, assunto foi o que não faltou aqui hoje. Verdade.